Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre como que nós conseguimos fazer uma análise de variância quando nós estamos trabalhando com regressão não linear. Na última aula a gente falou que era muito importante nós considerarmos delinhamento estatístico quando a gente está ajustando um modelo de regressão não linear. Então se o nosso experimento tem delinhamento estatístico, vamos considerar esse delinhamento estatístico para fazer nossa análise de variância e consequentemente os nossos testes de hipóteses. Então para quem quer, não viu as vantagens de considerar o delinhamento estatístico, assista a última aula. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e fica de olho aí que a gente vai postar muita coisa legal daqui para frente sobre análise de dados. Mas continuando aqui, vamos verificar inicialmente como que a gente faz a análise lá no R e depois a gente vai falar o que tem por trás dessa análise, mostrando como que a gente consegue chegar em cada um dos valores lá da análise de variância. Então iniciando, vindo aqui no R, tem essa rotina, eu já coloquei essa rotina e o conjunto de dados dentro lá do GitHub, o link está aí na descrição do vídeo. E olhando aqui a rotina, a gente vai instalar o pacote ex-comando aqui, se essa linha de comando não dá certo basta vocês executar essas duas linhas de comando aqui embaixo, tudo bem? Mas sempre vão priorizar essa linha de comando aqui em cima para a gente instalar a versão mais recente. Continuando, pessoal, nós temos aqui um comando com qual nós vamos conseguir apagar a memória do R esse outro aqui para a gente ativar o pacote essa linha de comando eu estou indicando a pasta onde nós temos o nosso conjunto de dados que seria essa pasta aqui, então eu pego o endereço, dados.dbc está dentro dela cola ela aqui, entra o 7wt, inventa as barras de direção para não dar um erro e agora a gente consegue abrir esse arquivo aqui dados.dbc.txt Temos esse conjunto de dados, onde a gente consegue ver os nossos blocos, doses, blocos e produtividade. Então nós temos aqui 18 unidades experimentais, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamentos 3 blocos e vamos fazer a análise desse experimento. Nós conseguimos ver aqui no manual como que a gente precisa entrar com o nosso conjunto de dados Então primeiro a gente tem que ter os nossos dados, sendo que se o experimento for em dbc nós teremos que ter a primeira coluna com a identificação de tratamento segunda com a identificação de blocos e o nosso terceiro aí com a nossa variável resposta Então nossos dados já estão organizados da forma necessária Depois nós precisamos dizer qual que é o modelo que a gente quer ajustar essa linha que está descrito aqui Qual que vai ser o nosso chute inicial Nós já colocamos isso aqui Nosso design vai ser igual a 3, que o nosso experimento é em dbc E dessa forma nós conseguimos então fazer a nossa análise estatística Sobre esse chute inicial, a gente já falou sobre eles aí nas últimas aulas Assiste essa aula que vai ser muito legal Para facilitar vocês a encontrar esse chute inicial aqui de uma forma mais adequada Mas nós ajustamos aqui a nossa análise Temos aqui a nossa análise de variância Tem aqui os nossos coeficientes de regressão E vamos lá para o PowerPoint para a gente ver Como que a gente consegue chegar a nossa análise de variância A partir dos nossos coeficientes de regressão Então pessoal, voltando aqui para o PowerPoint Nós temos aqui o nosso conjunto de dados Apenas tabulei ele aqui de uma forma diferente Mas é o mesmo conjunto de dados Coloquei aqui a soma dos tratamentos, soma dos blocos E a partir disso nós vamos fazer a nossa análise de variância Inicialmente vamos considerar a análise de variância Bem simplesinha, em DBC, sem nenhuma novidade A gente já aprendeu a fazer isso lá no curso de dados experimental Nessa aula 6B Para quem tem dificuldades em saber o que é uma análise de variância Como fazer uma análise de variância em DBC Só assistir essa aula Mas, adiantando aqui Nós temos nossa análise de variância Tratamento Para chegar no grau de liberdade de tratamento Basta nós olharmos o número de tratamentos que a gente tem 6 tratamentos, menos 1, 5 Bloco Nosso nome de bloco é 3, menos 1, 2 Total é o nosso número de observações Então 6 vezes 3 A gente tem 18 parcelas Menos 1, 17 Por diferença, 17 menos 7 A gente acha o do resíduo Ou então faz 5 vezes 2 Dá 10 também Soma de quadrados é o mesmo raciocínio Para fazer soma de quadrados de tratamento Então a gente vai considerar totais de tratamento Então vai ser 16,97 Mais 21,87 Até chegar no último valor Dividido por 3 Por quê? Cada um desses totais Nós somamos 3 observações para chegar nela Menos a nossa correção Que é o nosso valor total Elevado ao quadrado Dividido por 18 Que para chegar nesse valor total A gente precisa somar 18 observações Então a gente chega aqui nesse valor Nessa soma de quadrados de tratamento Bloco Nós vamos considerar o total dos nossos blocos Lembrando que o denominador aqui vai ser 6 Para a gente chegar no caso Dando esse total A gente somou 6 observações Menos a nossa correção Ok? Fazendo isso Nós chegamos nesse valor Soma de quadrados de blocos Total sempre Nós vamos considerar todas as nossas observações 3 elevado ao quadrado Dividido por 1 Que cada valor é de uma única parcela Menos a nossa correção Que é sempre o nosso valor total Elevado ao quadrado Dividido por nosso número de observações Que a gente precisa somar para chegar nele Então Nós chegamos aqui nesse valor O do resíduo a gente obtém por diferença Então faço aqui o nosso total Menos o do tratamento e do bloco A gente acha do resíduo Agora pessoal Que vem a novidade Nós vamos desdobrar os graus de liberdade de tratamento E a soma de quadrados de tratamento Em regressão e desvio de regressão Em nosso modelo de regressão Que nós ajustamos Nós tínhamos 3 coeficientes A, B e C 3 menos 1 2 Então nosso grau de liberdade Da regressão é 2 E o desvio de regressão A gente faz por diferença 5 menos 2 3 Tudo bem? Então vamos lá Nós temos aqui o nosso modelo de regressão Que a gente ajustou A partir desse modelo de regressão E sabendo quais são os nossos coeficientes de regressão A gente consegue chegar nos valores de Y Predito Então é só substituir aqui na expressão Onde tem o valor de A A gente põe o valor de A Onde tem o valor de B A gente põe os valores de B Onde tem o valor de C O valor de C E no valor de X Se eu substituir 0 A gente vai encontrar esse valor Se eu substituir 15 A gente vai encontrar esse valor E assim por diante Tendo em mãos o valor de Y e o seu predito Cada valor desse vem de 3 observações Menos a correção Presta atenção pessoal A correção Sempre nós vamos considerar Esse total aqui dos nossos valores observados Quando a gente está trabalhando com regressão Utilizando um modelo linear Seja regressão linear Regressão quadrática Regressão pública Sempre a soma dos nossos valores preditos Vai ser igual a nossa soma dos valores observados Mas quando a gente está trabalhando com regressão não linear Isso não vai acontecer Tudo bem? Como vocês estão vendo aqui Então a correção sempre é Com o valor total observado Dividido por 18 Que é o nosso número de observações Que a gente somou Para chegar nesse total Fazendo isso A gente chega nesse valorzinho aqui O desvio de regressão A gente faz por diferença Então vai ser 1982 menos isso Nós chegamos no nosso desvio de regressão Agora é tranquilo O quadrado médio A gente pega cada uma da soma de quadrado Divide por respectivo grau de liberdade É calculado Sempre vai ser o nosso quadrado médio De regressão dividido por o resíduo Chega nesse valor O quadrado médio Desvio de regressão dividido por isso Chega nesse valor O quadrado médio de prova dividido por isso Chega nesse valor Vocês conseguem ver, pessoal Que eu nem calculei o quadrado médio F calculado aqui Para os nossos tratamentos Por quê? Porque não é o objetivo nosso Quando a gente está trabalhando com regressão Saber se os tratamentos são iguais Ou diferentes O nosso objetivo está em saber Se a nossa regressão é significativa ou não Se o nosso desvio de regressão é significativo ou não A gente só estima esse grau de liberdade Essa soma de quadrado Para conseguir chegar nessa daqui de baixo Por diferença Se nós formos comparar essa análise de variância Que a gente fez com essa Que eu fiz lá no R A gente vai ver algumas diferenças aqui Nas casas decimais Que é por conta de arredondamento Essas contas eu fiz considerando Quatro casas após a vírgula O R faz considerando várias casas após a vírgula E a gente consegue ver que isso traz Algumas diferenças bem pequenas Aqui nas nossas estimativas Então sempre quando utilizar a regressão Vamos fazer as nossas contas Considerando no mínimo Quatro casas após a vírgula Caso contrário As diferenças Entre o valor encontrado por nós E o valor encontrado pelo computador Que é mais correto Seriam muito diferentes Sempre considerar quatro ou mais casas Após a vírgula em todas as contas E agora a gente consegue fazer o teste de hipóteses Nossa hipótese nula Para a regressão A regressão não é significativa Hipótese alternativa A regressão é significativa Então a gente vai comparar Nosso valor de F calculado Que é 258 Com o nosso valor de F tabelado Então vamos aqui Dois na coluna Então no numerador Do nosso F calculado Associado A gente tem dois graus de liberdade E no denominador Que é o quadrado médio da resídua A gente teria dez graus de liberdade Então dez na coluna Dois na coluna Dez na linha Quatro quanto dez Como esse valor é maior Que o nosso valor tabelado A gente rejeita H0 E admite que a regressão Ela é significativa Que é a mesma coisa de falar Que é possível predizer A produtividade Por meio das doses Utilizando esse modelo estatístico Então essa significância Ela tem uma importância Muito grande para nós Na nossa pesquisa E na interpretação Do fenômeno biológico Que nós estamos modelando Desvio de regressão A hipótese nuda Desvio não é significativa A hipótese alternativa É significativa O que a gente quer saber? Nós vamos testar Se os desvios Entre esses pontos E o nosso valor observado Ou seja, entre os pontos e a curva Se esses desvios São significativos ou não A regressão é desejável Que ela seja significativa Mas o desvio de regressão É desejável Que seja não significativa É desejável Que o espaço Entre os nossos pontos E a nossa curva Seja pequenininha Seja o menor possível Seja um desvio não significativo Como o nosso valor de F calculado Ele foi maior Que o nosso valor de F tabelado A gente rejeita H0 E a atividade Que o desvio de regressão Ele é significativo Então se nós formos utilizar Nas varianças Como critério Para a gente saber Se o modelo nosso É legal ou não A gente vê que esse modelo Já não é tão legal Porque o desvio de regressão Deu não significativo Ou melhor Deu significativo É ideal que dê não significativo Então a gente pode testar Vários modelos aí Diferentes Para ver se a gente encontra um Que seja legal É lógico Nem sempre a gente vai encontrar E existem outras formas também De nós escolhermos Entre modelos estatísticos Que foi o que a gente aprendeu Nas últimas aulas Vale a pena vocês assistirem Quando a gente falou Sobre avaliadores Da qualidade do ajuste Então aqui Nosso desvio de regressão Foi significativo Então quer dizer Que esses desvios Entre os nossos pontos E a nossa curva de regressão São muito grandes Só acrescentando aqui Pessoal A gente viu Como a gente consegue Chegar na nave variância E como a gente consegue interpretar Quando nós estamos aqui Com os nossos coeficientes de regressão No R A gente também tem o p-valor Com o qual a gente vai conseguir Fazer os nossos testes de hipóteses Na hipótese nula Para o nosso A O coeficiente A Não é significativo Ou seja O A é igual a zero Hipótese alternativa O A é significativo O A é diferente de zero O p-valor A gente comparei Com o nosso nível de significância Tanto é que é zero 0,008 vezes 24 Então nós temos aqui Um valor bem menor Do que 0,05 Então ao nível de 5% de significância A gente rejeita H0 E admite então Que o nosso A Ele é significativo Ele é diferente de zero Da mesma forma O nosso coeficiente B As nossas hipóteses São as mesmas Como o nosso p-valor Ele é menor Do que o nosso nível de significância Que é 0,05 A gente rejeita H0 E admite esse valor Como sendo significativo E aqui é para o C A mesma coisa Tudo bem? E se o experimento Força indica O que é que ia mudar? A única coisa Que ia mudar É que na hora De nós fazermos A nossa análise de variância A gente não ia considerar Essa fonte de variação Blocos Então obviamente O resíduo Teria 12 graus De liberdade Quando a gente Força obter o resíduo Ia ser esse valor aqui Total Menos A nossa soma De quadrados De tratamento E a gente vai chegar No valor De 42,4274 Né? E dessa forma Nós teríamos aqui A nossa análise de variância Então Entre TIC DBC DQL Muda muito pouca coisa Né? Uma coisa Que a forma Como a qual A gente vai obter A reversão Desvio de reversão Né? É a mesma Ok? Então é isso pessoal A gente aprendeu E como que a gente Consegue fazer A nossa análise de variância Fique atento aí Se inscreva no canal Para vocês ver As próximas aulas Né? Acompanhar aí O nosso trabalho E aprender Bastante Tudo bem? É... Então é isso Até a próxima aula Tchau